A Rosemary Telles falou, declame um poema, eu vou declamar assim, você quer saber então vou te falar, porque as pessoas sadias adoecem, bem alimentadas ou não porque perecem, tudo está guardado na mente, o que você quer nem sempre condiz com o que o outro sente, eu estou falando é de atenção, que dá cola ao coração, me faz marmanjo chorar se faltar, um simples sorriso, às vezes um olhar que se vem da pessoa errada, não conta, amizade é importante, mas o amor escancar a tampa e o que te faz feliz também provoca dor, a cadência do surdo no coro que se forjou e aliás, cá pra nós, até o mais desandado, dá um tempo na função quando percebe que é amado e as pessoas se olham e não se falam, se esbarram na rua e se maltratam, usa a desculpa de que nem Cristo agradou, falou, você vai querer mesmo se comparar com o senhor? As pessoas não são mais, irmão, elas só estão perdidas, ainda há tempo. Ferraz, acabei de declamar uma parte de um rap meu, você teria algum trecho de um poema, verso, soneto ou passagem de livro teu que você queira declamar pra gente, ou teu, ou de amigo, amiga, algo que você esteja trabalhando, pra dividir esse nosso momento poesia, esse nosso momento, declamação, pronto, que aí fica aberto. Vou te falar de Judas, é uma letra que eu fiz de rap, é a letra que é onde eu vou, os moleques ainda gostam, acho que foi o único rap que eu fiz que fez algum barulho na vida, e é assim, ninguém ligou, fez assim, fez ficar nela, mas uma vez o seu Deus te jogou na favela, fugitivo da prisão da amizade, só o diabo batiza com a lei do cão covarde, até o céu cobra água pra chover, quem se acomoda num dia comum vai perecer, na mesma favela, no mesmo gueto, esquecendo que todo olhar é suspeito, se o parabrisa tá quebrado, a vingança vem do lado, única rua, a fuga é inevitável, o clima tava sinistro, e com os aliados foi visto, o jogo, não foi Deus quem criou, e todo dinheiro ainda é pouco, com a inveja nasce, e vive no sufoco, sumiram com ele do banco de trás, na ira, turma, sua homenagem é que se faz, inspirado pra matar, com a maldade no olhar, se o herdeiro não te viu ligar, foi ele quem decidiu te matar. É isso aí. Tchau.